Fala meus bonitos, como vocês estão? Sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar o que está acontecendo com um jogo que fez um bom sucesso no seu lançamento. Entretanto, 6, 7 meses depois, ele já perdeu mais de 90% dos jogadores, está em queda livre, algo que me surpreendeu. Eu achei que seria um jogo que faria mais sucesso, tá? Vamos comentar um pouquinho sobre ele aqui. E só avisando aos senhores que a nossa box temática de Dark Souls já está disponível para você adquirir. Onde vem uma blusa ali que você pode escolher a cor com o tema. Dentro de uma caixinha que conta um pouco da lore do Artorias, vem o próprio busto do Artorias para você colocar e enfeitar. Vem esse cubo bonitinho com um Crystal Lizard e também vem até imãs de geladeira para você colocar. E sua mãe e sua mulher brigar com você que você está colocando coisas de Dark Souls na geladeira. Então acessa aí o primeiro link na descrição para garantir a sua. Então, o Multiversos, Multiversos, ele foi um jogo da Warner que é estilo ali o Smash Bros. Onde você tem diversos personagens aí bem característicos, bem conhecidos como o Pernalonga, o Rick lá de Rick Morin entrou depois. Enfim, é um jogo que muita gente gostou, muito divertido. Eu não joguei muito Multiversos, eu tive muitos amigos que jogaram muito na época do hype, do lançamento. E muita gente falava do Multiversos, direto eu ouvia falar dele. Mas eu não acompanhei tão de perto. Mas eu vi aqui o que estava acontecendo com o jogo, comecei a perceber e a ler. E foi algo muito ali semelhante à questão de muitos jogos que a gente tem hoje. A gente tem essa queda livre de muitos jogos. Eu trouxe aí ontem, anteontem, sei lá, foi muito perto, um vídeo de jogos que você não vai poder jogar mais no futuro. Porque eles perderam muitos jogadores e decidiram fechar os seus servidores. Muitos já nasceram perdidos, né? Outros, entretanto, tiveram um bom número de jogadores. Como foi o Knockout City, que teve um numerozinho legal. Mas, o Apex, por exemplo, o Mobile, mas eles tiveram um grande problema que era justamente esse. Manter jogadores jogando o seu jogo por muito tempo. E isso abriu uma discussão na internet, né? Alguns desenvolvedores até falando, que esse é o principal problema de jogos desse estilo. Né? Jogos online, com serviços, jogos que sempre se mantém atualizando. Esse é o principal desafio, esse é o principal problema. É manter esses jogadores, desde que você teve na sua base, lá do lançamento. Né? E o segredo, geralmente, é você trazer novidades. Mas você precisa, entendeu? Entender muito bem o seu jogo, muito bem o seu público. E entender o porquê que uma pessoa pode sair dele conforme o tempo ali. Uma semana, duas semanas jogando, já abandonado. Esse é um grande desafio de jogos desse tipo. E o Multiverso está sofrendo algo muito parecido com o que aconteceu com quem. Pois é, com o Overwatch, muito semelhante. O que tinha acontecido com o Overwatch foi um jogo extremamente carismático. Com personagens muito bons. Mesmo o caso do Multiversus. Só que o Multiversus tem personagens que já são conhecidos. Mas que falhou em manter um público. Manter atualizações, manter novidades no jogo. E o Overwatch caiu muito, muito, né? O Overwatch se tornou um jogo incrível. Muito bem falado. Jogava para um jogo esquecível. E o Multiversus foi algo parecido. Por quê? O Multiversus, né? Ele recebeu ali cerca de cinco personagens, se eu não me engano. Ali nos dois primeiros meses. Nos primeiros meses de lançamento. E depois da segunda temporada, parece que teve um personagem. Que saiu em novembro. E desde novembro não existem personagens novos no jogo. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. E a temporada nova parece que foi adiada para 31 de março. São quatro meses, basicamente, com pouquíssima novidade dentro do jogo. E é óbvio que isso faz a galera parar de jogar, né? Não precisa nem ser muito difícil para entender isso. Os players já estavam reclamando dessa falta de lançamentos de personagem. E ficaram mais chateados ainda com esse adiamento para o dia 31 da nova temporada. Que de acordo foi justificativa para eles conseguirem terminar o passe de batalha da segunda. Há tempo, porque parece que ficou curto. Não sei, tá? Não estou jogando. E muitos players reclamaram. Porque eles querem novidades, querem mais coisas. E você precisa esperar uma temporada para você ter mais novidades. Então, guys. Se você ver aqui, é quase o mesmo traço do que aconteceu com Overwatch. Overwatch perdeu muitos jogadores também. Por causa de demoras de trazer novidades. Para você ter noção, cara. O Multiversus, quando saiu, ele tinha mais de cento e poucos mil jogadores ali no seu pico. Querendo ou não, isso é um sucesso para o jogo. E agora você encontra menos de mil jogadores. Deve estar difícil até achar algumas partidas, dependendo. Então, gente. Então, assim. Foi uma queda muito abrupta. Foi uma queda muito absurda. E poucos meses de lançamento. Outra coisa que aconteceu muito parecida foi o próprio Fall Guys. O Fall Guys, hoje, se você for ver. Ele também teve esse pico. E ele caiu. E acabou tendo ali muito pouco jogador. Aí o jogo ficou gratuito. E aumentou um pouco. Mas ainda assim, o Fall Guys não é nem sombra do que foi. E, cara. Essa é a grande dificuldade desses jogos. Esses jogos online. É manter o jogador jogando. Esse é o grande x da questão. É você atualizar. A gente está sempre atualizando. E uma empresa que faz isso muito bem e dá aula é o Fortnite. Mano, o Fortnite sempre é uma novidade. Cara, ele sempre sai da bolha. Tipo, eu não jogo Fortnite há muito tempo já. Faz muitos meses. Acho que deve fazer mais de anos aí. Mais de um ano que eu não jogo Fortnite. Mas vira e mexe a história da minha bolha. Falando. Olha, Goku aqui. Olha, está o personagem aqui. Olha o Kamehameha. Olha isso aqui ali. Nossa, você vai com o Naruto e manda um Kamehameha. Então, tipo, as parcerias que o Fortnite faz quebra a bolha e divulga o jogo. Então, às vezes, o cara que parou de jogar volta. Oh, que maneiro. Volta a jogar. O Fortnite sempre apresenta muita novidade. Eu acho que hoje dá para a gente falar que o jogo online que mais consegue manter o seu público, que mais consegue ali ficar em alta, mantendo atualizações, é o Fortnite. O Fortnite faz isso absolutamente bem. Só que é muito difícil para os outros jogos fazer isso, aparentemente. Tá? Eu não sei se pode ser justamente a competição. Mas esse aqui é um estilo de jogo um tanto diferente, né? É mais um Brawler ali. Ele não é um Battle Royale. Mas, querendo ou não, as pessoas que jogam online jogam outros jogos online de outro tipo. Então, compete, mais ou menos. Acredito. E esse daí foi o grande erro do Multiversos, tá? Manter ali atualizações. E não sei se ainda vai ser possível você recuperar os jogadores. Eu acredito que seja. Se você lançar personagens legais. Fazer essa parada que quebra a bolha ali. Pô, olha esse personagem aqui que entrou. Que maluquice e tal. Colocar modos novos de jogo. Tornar o jogo novamente compartilhável. Que era o que eu via muito. Talvez seja a forma de reviver o jogo. Fazer o jogo dar uma volta por cima aí. Mas eu não sei. Geralmente, os jogos que começam essa queda livre. Dificilmente eles mantêm, né? O próprio Fall Guys. Ele subiu de novo lá na época da gratuidade. E depois, bluf, caiu de novo. Então, eu não sei. Mas realmente, esse tipo de jogo é bem complicado. É você conseguir manter os jogadores. E a gente tá vendo não só com multiversos. Mas como umas centelhas de jogos aí. Que estão exatamente com o mesmo problema. Estão fechando os servidores. Estão parando de funcionar. Estão parando de trazer updates. Por causa disso aí. Manter o jogadorzinho viciadinho no PC. O cara vai soltar Kamehameha no Fortnite. Você não traz boneco novo pro negócio. O cara vai brincar de Kamehameha. Então, é isso aqui o vídeo, meus queridos. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo para o povo. Até a próxima. Tchau.